O que é isso? Não, não. Para de me pressionar, porque se tanto te preocupa, vai. Vão vocês na frente. Nós iremos. Eu já te peço para que não se atrase. Eu não quero brigas com a sua mãe por culpa sua. Eu entendo perfeitamente que eu não tenho exclusividade. Pela Letícia, obviamente. Ah, não vai começar com isso, né? Ah, outra coisa muito importante. Eu não quero que se divorciei. Já conversamos, então não se preocupe. Olha, por ela e por quem quer que seja, eu não dou exclusividade a ninguém, hein? E não começa com ciúmes, nem com ceninhas de choro. Combinado? Não, querido. Não, 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 não. Isso eu deixo para sua mulherzinha, porque eu só quero... ...aproveitar de você. Eu já vou. Temos o jantar na sua casa hoje à noite, com o bispo. Não, espera aí, espera aí. Ainda está cedo. Não, não vai dar tempo. Olha só para os registros. Gabriel, isso é o de menos. É um presente que eu não vou aceitar. Ai, escuta, o Otávio já disse que não ia aceitar que você dissesse que não. Você salvou a vida dele, Fernanda. Se ele quer te agradecer assim, o que tem de errado? Porque esses presentes comprometem. Claro que sim, mas também tem que saber aceitar e agradecer. Você está certa. Já agradeci. Já falei, então agora vamos devolver. Não ter sido assim tão rápido. Não seja boba, Fernanda. Olha, vamos à festa do Luiz e amanhã decide com mais tranquilidade. Esse homem falou que eu poderia fazer o que quisesse com eles, né? O que você quisera, pois não vamos aceitar. Ah, não. Oi, Isa. Olha, eu só te liguei para desejar boa sorte no ensaio da cerimônia. Como assim, Beto? Por ordem da patroa, eu vim à igreja para arrumar tudo e também para ajudar o Padre Otílio. Eu sinto muito. Eu sei que isso te magoa muito, né? Mas... Ah, não é nada. De qualquer forma, eu sou um imbecil por continuar te amando. Beto, não insiste, por favor. Eu tenho que acabar de me ajeitar e já está muito tarde. Eu sei que todos estão me esperando lá. Você não tem que ajeitar nada. Porque você é maravilhosa. E se eu te liguei, foi para... para te dizer que... Eu só quero que seja feliz. Espero que a Júlia e o Germain se comportem. Se o bispo se der conta do problema entre eles, pode esquecer. Não, vamos esperar que tudo saia bem. Sim, é claro. Pobre casal. Nem todos têm a sorte que tenho com o meu Antônio. Só espero que o Monsenhor Valles não queira cancelar o compromisso. E se ele cancelar, está tudo bem, Martina. Não importa. Eu agradeço a você o esforço. O que é mais importante aqui... Ah, não! Tive que fazer malabarismo para conseguir. Como não vai importar? Você não concorda, Antônio? Obrigado, Francisca. Entrem. Obrigada. Obrigada. Fiquem à vontade. Onde está a Isabela? E onde está a Júlia? A Júlia ainda não chegou? Não. Ela não devia demorar. Ela tinha que ver algo para a festa. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu vou passar mal daqui. Entre, por favor. Chegou o senhor bispo. Por favor. Senhor bispo. Olá, olá, olá. Como vão, filha? Apresento o senhor a Letícia, que é a mãe do noivo, Rafael. Bem-vindo. Obrigado. E Germán, que é o pai da noiva. E você, a noiva? Ah, não, não, não. Eu sou a melhor amiga da noiva e eu sei que a Isa não vai demorar. E a minha esposa, Júlia, também não. E o noivo? E o pai dele? Meu marido está trabalhando e o Rafael teve que ir ao povoado. O que é o pai da noiva? O que é o pai da noiva? O pai da noiva é o pai da noiva. Ué, você aqui? Eu vim para te levar à fazenda. Só que não tinham me dito que era você que vinha. Ah, você me disse que estava tarde e eu só quis te ajudar. Beto, não faz isso, é sério. Porque já é difícil tudo o que está acontecendo. Olha, está tudo numa boa. Já entendi que está se sacrificando por sua família. E aí, vamos lá? Bem, pode vir. Eu te levo. Tá. Tem que aproveitar, né? Você está linda, hein? Obrigada. Meu amigo, eu te agradeço por me emprestar a camisa. E por deixar eu me arrumar aqui. Assim tem o tempo de ir à festa do Luiz. Você está louco. E o jantar com o bispo? Essa eu vou faltar. Por que você não vai lá comigo e daí vamos à igreja para o ensaio? Não, espera aí, espera aí. Você vai a uma festa de um sujeito que você nem conhece em vez de ir a um jantar com a sua noiva, é isso? Sim, afinal, Luiz tem sido muito gente boa comigo, por que não? Aliás, não me diga que não quer ver a Clara, parceiro, por favor. Não, não, não. Não vem para cima de mim, não, tá? Você vai para ver a Fernanda, não mente. Bom, sim. Na verdade, sim. Enfim, nós estamos bem e... Se já estou a ponto de terminar minha parte do trato, eu quero seguir numa boa com ela. Ah, tá. Eu só quero ver quando você vai admitir que gosta dela. Ela feriu seu orgulho, por isso está tão interessado, né? Pode ser. Na verdade, sim, mas eu... Creio que tenho todo o direito de descobrir. Se tem algo mais, não é? Eu passei toda a vida com a Isabela. E ainda que não tenha sido a única, eu quero estar... Bem... Seguro. Do que eu vou fazer. Valeu a pena o atraso. Não brinca, não brinca. Vai logo lá para dentro, senão o seu convidado de honra vai se cansar. Eu vou depois, tá? Já falei. Patrão. Já está tudo ajeitado. O Guzmã já não vai ser um problema, senhor. Você fez tudo o que eu te mandei? Sim. Iam para a capital do estado quando a gente alcançou eles e... Bum! 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 Tivemos que atirar nos guardas, porque... Se não, deduravam a gente. Pois já vão tarde. E os corpos? Como sempre. Foram queimados e não aos outros. Assim, ninguém sabe, ninguém viu. O Guzmã nunca voltou da cidade e nem vai voltar. Isso me agrada. Que faça bem as coisas. Mais tarde, te dou uma recompensa. Agora tenho que fazer a minha cara de beato. Pode me dizer por que deixou a Isabela em casa? Eu achei que você estaria aqui e por isso me adiantei. Psst! Por favor. Senhor bispo. Eu vou ligar para minha filha. Deus queira que não tenha acontecido nada. Um momento. Já sabe como é a juventude de hoje, senhor bispo. Deles eu espero isso. Mas... E o seu esposo? Eu tenho certeza que ele não vai demorar. A qualquer momento ele vai aparecer. Olha. Olá. Boa noite. Boa noite. Olá a todos. Como estão? Senhor bispo. Queira desculpar a demora. Meu amor. É que estava trabalhando. Como está escrito na palavra. Quem tem mãos diligentes governará. E o preguiçoso será subjugado. Provérbios 12 e 24. Se é que eu não me esqueço. Conhece bem a palavra do senhor. Ah, sim. É claro. Como não? É claro que sim. E para mim, o mais importante também é que eu não podia perder um evento tão especial para a minha querida esposa e para o meu filho. Exatamente isso, Otávio. Isso é muito importante para as nossas famílias. Não é mesmo, amor? Senhor bispo, o que acha de enquanto esperamos os noivos tomarmos um conhaquizinho desses que o senhor tanto gosta? O que me diz, hein? Vai ser bom. Não, assim ninguém se cansa de esperar. Vou providenciar. Ah, com certeza. Eu acho uma ótima ideia. Espera aí, Beto. Esse não é o caminho para o rancho. Ah, não? Ei, não, Beto. O que é isso? Me dá meu celular. Não, espera aí. Espera aí. Já chega. De verdade. Para aqui e me deixa sair. Ou eu me jogo. Se você quer quebrar todos os ossos, então vá em frente. Beto. E como eu fiquei órfã, me criei com umas freirinhas que me educaram. Mas, depois, conheci um homem que, no fim, era um traficante de garotas. Ele vendeu você para a Flor? Não, a Flor eu conheci depois. Não, não. E, de uma forma ou de outra, ela me resgatou e eu fiquei trabalhando para ela. E, bom, me dá o elástico. Ah, depois eu tive a oportunidade de sair. E, desse ambiente, aqui estou. Pronto. Prontas para o batuque? Eu vou afinar aqui o meu... E nós vamos. Que linda, Joana. Ah, obrigada. Prontas? Aonde você vai assim? Por quê? O que foi? Bem. Não estou bem? Roberto, para onde está me levando? Há um lugar bem bonito e bem especial. Dá o meu celular, Roberto. Se eu não respondo e não chego ao encontro com o bispo, eles vão sair e me procurar. Mas eles não vão te encontrar. E que eles vão se acostumando que você não tem que prestar conta de nada. Isso é loucura, Roberto. Olha, é a minha família e o Rafael. E eu vou me casar, você queira ou não. Ah, é? E cá, meu celular, Roberto. Beto! Rosalina, onde está? Rosalina! Não está! Aplausos 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 É terrível. Quase não há senão. Você acha? O jantar já está servido. Então não esperemos mais. Vamos para a mesa, Sr. Bispo. Nós todos não temos por que passar fome, não é? Tem toda a razão, Otávio. Até o servidor de Deus não deixa de sentir fome. Ande, ande, por favor. Acompanhe. Acompanhe o Sr. Bispo, por favor. Vamos, vamos. Nós já vamos. Vamos, mulher. Também quer encher a barriga. Obrigada por tudo que está fazendo. Eu só estou muito brava com o seu filho. O que custava ele aparecer? Eu pedi que não faltasse. Quer saber, aqui só tem duas opções. Ou o Rafael decidiu voltar atrás no último momento, ou então o seu amigo, o Sr. Bispo, vai mandar todos nós para queimar bonitinho no inferno. Isso é engraçado? Não, meu amor. Isso não é engraçado. É lógico que não é engraçado o que fez o Rafael. Isso não fica bem para um toscano. Não nos deixou envergonhados. Tá bom, vamos lá, então. Ele não disse onde estava indo? Bom, meu amor, pelo que eu me lembro, ele disse que ia ao povoado. Aliás, eu pensei que ele estava com você. Sim. Ah, não, não. Não, não. Comigo, não. Tá bom. Vamos jantar, que eles estão esperando. Sim, vamos, vamos, vamos. Nada. Esperamos vocês. Tá, a gente já vai. O que foi? O que você quer aqui? O que eu quero? Eu estou preocupado com a minha filha. Vai lá comer com eles. Eu me encarrego da minha filha. Eu já falei. Eu acho bom que não tenha feito nenhuma estupidez com esse sujeito, porque eu te juro que agora sim o matou ele, Isabela. Eu já falei que você fica linda quando está brava. Me solta. Roberto, me solta. Tanto drama para vir ao rio. Não, espera aí. Eu tenho uma surpresa para você. Você é um idiota. Por que fazer isso justamente hoje? Porque hoje fazemos aniversário do nosso primeiro beijo e foi justamente aqui. Olha aquela árvore. Se lembra? Foi bem aqui. Vem cá. Não, cuidado. Se ajeita. Senta aí. Tá, me solta. Eu já sei que você não come o que eu costumo comer, por isso eu comprei os queijinhos que você tanto gosta. Beto, todos estão me esperando e se você quer mesmo que eu seja feliz, me leva já para a fazenda. Oi. E por isso mesmo eu te trouxe aqui. Porque o que mais me importa é sua felicidade. E isso só eu é que posso dar. Abre, 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 abre. Abre o meu, abre o meu. Olha, mas que maravilha. Todos para mim, eu não sei nem o que dizer. Abre, 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 abre. Olha só. Com estes, o peixe Tom Tom não vai nem ter como nem se fazer de tonto, gente. Você vai ver. Obrigado, Rosalina. Você se lembra do peixe Tom Tom? Sim. Lembra? Bom, então vamos ver. Esse, esse é do meu filho Pietro. Você está por trás disso, não é, querido? Era a única que sabia dessa loção. Fala aí. Não, eu não disse nada. Quem gosta de você, deveria saber. Me referiu ao seu filho, claro. Acertou. Acertou. Muito bem. Deixa eu ver aqui, me ajuda aqui. E aí? Você gostou mais do meu? Meu amigo, acho que por essa você não esperava, hein? Sim, eu não esperava. Olha, ela está sempre bonita. Olha aqui. Só que hoje, com que ela está vestindo assim... Ela tem muita paciência mesmo. Ela está linda. Olha, Rafael, não tire os olhos de você. Anda, vai lá, vai conversar com ele. Anda. Você está linda. Agradeço por me convidar. Muito obrigado. Rafael, olha... Se eu vim, foi pelo Luiz. E que fique claro que eu não fiz o convite, foi o Gabriel. Não, espera aí. Claro que me fez o convite. Não. Você me convidou. Não éramos amigos já? Não. Nós temos um trato para que você pague a sua dívida. É diferente. E não distorça as coisas. Claro. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu vou para você não ter que me tolerar. Eu não sei. Peraí, peraí. Não, não fui grosseira. Eu só disse a verdade. Porque... Não fui eu que fiz o convite. Ah, pronto. Olha, você só não é mais tonta porque não dá. Esse Rafael parece que quer uma coisa legal com você e você só rejeita. Joana, não está nos meus planos voltar a ter um homem na minha vida. Não quero. Olha, isso é o que você diz. Mas desde que apareceu esse rapaz, seus olhinhos bonitos voltaram a brilhar de felicidade. Às vezes ele tem um charme, sim. Mas isso não quer dizer que eu me interesso. A vida está te dando outra oportunidade. Para deixar de ser... A desalmada. Assim como disse o Rafael. Você está deixando o Iferno. Não tem nada de mal em se sentir feliz outra vez, tá? Isso. Te diria o Santiago se estivesse aqui. Tudo bem, você pode ficar aqui, eu vou embora. Você está bem, eu quero ficar sozinho, eu vou... Não, 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 não. Vamos, vamos, e no caminho você me diz como está. Eu estou pior do que um homem que está a ponto de se casar. Tem a ver com a Fernanda. Sim, sim, é melhor eu ir embora e não voltar por aqui de novo. Rafael, espera. Rafael, me desculpe. Eu não quis ser grosseira com você, por favor. Me pedindo assim, eu não posso negar, não é verdade? Eu sei que eu fico muito na defensiva, mas não leva a sério, porque não é pessoal. Não, é que eu vejo que você é diferente comigo. E não tem problema, Fernanda, eu só pensei que fôssemos amigos. Que você ia me tratar como o Gabriel, como o Luiz... É que com eles é... é diferente. Não falei? Então sim, é comigo a coisa, Fernanda. Me fala, por quê? Não, não, eu não tenho problema com você, é que... Então o quê? Qual é o problema, diga? O que é que te incomoda tanto em mim? Que você quer me afastar? Por qualquer motivo, eu não entendo. Bom... Eu não sei. Não sei, eu sou assim... Estranha. Mas você não pode me entender, porque ainda tá me conhecendo. Aham. Entendi, você tem razão, Dino. Não sei quem você é, de onde vem. Eu só sei que atrás dessa mulher que finge ser uma desalmada... Eu consigo ver uma mulher... Nobre. Terna. E com muito amor pra dar. Não sabe o que tá falando. Olha, Fernanda, eu só consigo pensar... Talvez que alguém... Te machucou muito e... Não sei que algum homem te decepcionou tanto... Que você pensa que todos somos iguais, só que não. Eu só queria te pedir desculpa, Rafael. E já pedi. Já podemos ir ou você vai ficar aqui me torturando? Você nem provou nada, linda. Nem mesmo esse queijo que cheira mal, que você tanto gosta. Olha... Eu queria guardar pra depois, mas... Isabela Galhardo... A gente foge junto... E se casa comigo. Cuidado. Este anel é de verdade. Porque este é com todo o meu amor. Você quer se casar comigo? Para olvidar, hay que borrar... Para olvidar, hay que borrar... Pero primeiro, hay que llorar... Por ningún pé. Desalvada, tengo el alma... Por todo lo que la vida... Me quitou. Porque este anel é de verdade. E acontece com todo o meu amor. Porque este é com todo o seu amor. Mas o que eu quero te... Eu vou...